Música Está o show de bolas cortes, se inscreve lá no canal porque lá vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez E das futuras que vamos fazer, tudo cortadinho, com o título, com os temas, pra você assistir o programa lá Essas situações, por exemplo, você está falando uma que acabou indo embora e tal, mas já teve alguma vez que você, tipo, meu, cravou e a galera falou Mano, não, você está falando besteira e no final você acertou, cara, ninguém botou má fé e estava certo Cara, é assim, a mais famosa de todas, sem dúvida, é o Ronaldo, né? Porque quando a gente, no final de novembro, a gente noticia, a nossa capa foi Projeto Ronaldo Em 2008, né? Em 2008, em novembro de 2008 Pra sair essa capa, precisou da autorização de Deus e o mundo, porque era um cara muito grande A sua chance de passar uma vergonha ou uma chacota fica muito grande E aí a gente sentou lá no mesão, como a gente chamava os editores, aí o editor falou Mas dá pra bancar? Eu falei, não, dá pra bancar, o Corinthians já solicitou exames nele Puxou, o Marques está puxando os números e tal, não sei o que Tem alguma coisa acontecendo, a gente precisa dar isso logo e não sei o que e tal Aí o meu companheiro, que na época hoje trabalha até, o Maurício Oliveira, é produtor da TV Globo E ele, cara, não vai dar Eu falei, pô, confia que dá E ficou aquela descão, aí eles ligaram lá pro Rio de Janeiro, falaram com o dono do jornal Ó, e aí, não sei o que, é uma capa muito grande e tal Vai, não, dá pra bancar? Eu falei, dá pra bancar Ok, a gente sai com a capa, projeta o Ronaldo e conta aquela história e tal, traz aquele impacto e tal Beleza Cinco dias depois, ou três dias depois, na época até existia o jornal Placar A Placar estava tentando emplacar um jornal dela, um jornal até que saia só de segunda-feira E eles fizeram uma capa, é bem famosa essa capa, tirando um barato dessa nossa capa Mas sem citar gente E aí tinha lá, Ronaldo, fizeram uma montagem, ele e o Dentinho se abraçando E aí dentro do jornal dizia, ah, Ronaldo, Chico Lang reclama de Ronaldo no Corinthians Ronaldo vai para a Satuba Como se aquilo não existisse E foi até um pouco de soberbo um pouco da Placar Porque se uma coisa você não tem informação, você não banca, fica tranquilo, deixa o cara quebrar a cara Eles tentaram dar uma zoada no Diário Lans, que na teoria era a maior concorrência deles Era uma coisa impossível, né, o Ronaldo vem pro Corinthians Vai acontecer, aí papapá, história, notícia, no dia 9 de dezembro, o Corinthians confirma ele Antes disso, antes do Corinthians confirmar, o Corinthians tem uma nota que ele solta Uma nota lá, ó, não, Ronaldo, não sei o que, papapá, fala aqui, não, papapá Aí na última linha dizia assim, ah, se ele se enquadrar no projeto financeiro do clube, papapá Tinha um recado ali no final E aí dá certo, e ele é contratado Eu e o Maurício Oliveira, que assinamos aquela matéria no fim da história O Diário Lans tinha uma coisa de um prêmio anual Que era uma viagem, um intercâmbio pra Europa Ou você ia no jornal A Bola, lá de Portugal Ou no Gazeta del Esporte da Itália Enfim, você ganhava uma viagem pra ficar uma semana Fazendo intercâmbio Ou na Itália, ou na Espanha, tal E aí a gente ganhou, era um Matina Suzuki, Juca Kifuri Tinha uma espécie de conselho editorial Lá do jornal, e a nossa matéria Aquela capa, pela importância Acabou sendo até a vitoriosa A gente foi pra Europa Uma semana tudo paga pelo jornal Então, essa daí é do tipo É um assunto tão grande Cara, você não dorme no outro dia Quando você acorda, fala E agora, velho Se isso vai virar uma vergonha Fica atualizando a página do Corinthians Mas você Foram dias ali meio de ansiedade Mas que depois, quando dá tudo certo Pô, você sai Você fala, caramba, cara Você noticiou o Ronaldo no Corinthians Lá no final de novembro Foi confirmar só em nove de dezembro Mas eu já tinha tudo A informação que a gente tinha Era pedir os exames Como que tá o joelho dele Parte financeira É possível, não é possível Então foi uma capa aí Nessa linha que você tá perguntando Sim, total E se der, e se não der Mas foi uma das grandes matérias Que no final o Diário Lance fez E a gente fez também E mais que dar o medo, dá, cara Isso realmente, pra um repórter Assim, um negócio muito grande Assim, grandioso desse jeito Tem um impacto muito grande sempre Você mandou aquele chupa placar Chupa, velho Cara, não Foi até engraçado Porque quando a placa O que acontece Quando estoura a notícia do Ronaldo Eu acho que se não me engano Era uma segunda-feira O jornal, o placar Tinha decidido Parece acabar O que que aconteceu O que que eles fizeram Eles tinham Eles tinham um site Eles criaram Uma espécie na época Um pop-up Dentro do site Com pedido de desculpa Pra torcida Por que que eles tiveram Que fazer isso? Eu ia falar isso Porque o torcedor Ele não liga pra essa coisa Do jornalismo Ah, o placar Contra o... Não, não Não era isso A bronca da torcida Na ocasião era Esse veículo Contestou a nossa força Achou que o meu clube Não tinha capacidade De trazer o Ronaldo Fenômeno Pra cá Não era grande Não tinha dinheiro O torcedor Ele nem se importou O lance deu A placar Que zoaram o lance Depois se vocês quiserem Pegar essa capa aí Da placar É bem famosa Ah, eu lembro Até a montagem Que você falou Era o Herrera Abraçando o dentinho E o Ronaldo Na cara dele Sim, sim Então assim O torcedor Levou por esse lado Sim E aí, cara A placar Teve que pedir desculpa Pro torcedor do Corinthians Aí é difícil Edição Não sei o que e tal Mas assim Quando você olhava E entrava lá Cara, era mais assim Cinco mil Eu me lembro O número de A quantidade De pessoas Xingando os caras E... Porque o torcedor Levou por esse lado Ele não importou Se era o jornalismo Se eles tinham errado Ou era contra o lance Nada Eles simplesmente Levaram pra essa linha Esses caras Duvidaram da nossa força Sim E aí foi aquela loucura Lá viver o Ronaldo Foi um negócio Bem importante mesmo Conviver com ele Aqueles dois anos 2009, 2010 2011 Não conto muito Foi só até fevereiro Lá em Bagué O último jogo Eu tava lá No jogo contra o Tolime E tudo mais E ali acaba Então eu conto dois anos Basicamente Mas foi dois anos De uma loucura Que foi o Ronaldo De você acontecer assim De pessoas irem no Paquembu Que nem torciam pro Corinthians Pra ver esse cara De casos assim O Corinthians às vezes treinava Na Fazendinha De manhã e à tarde E os caras tinham que almoçar Lá no Parque São Jorge Sim No restaurante A distância da Pra quem conhece Da Fazendinha Pro restaurante Que fica ali Onde é o ginásio Sei lá 500 metros Os jogadores iam a pé Ele tinha que ir de carro Porque senão ele não chegava Pra jantar Pra almoçar Porque era aquela loucura Das pessoas em cima dele Aí você tinha que fechar O restaurante Os caras almoçarem Não pelos outros jogos Por ele Pra ele poder depois ter paz Então assim Eram coisas assim De uma Ele chegou a parar em 2010 Na Libertadores Corinthians e Milionários Ele simplesmente Ele parou o aeroporto De Bogotá O Independente Medellín Ele não podia jogar lá em Medellín Mandou em Bogotá Eu fui no voo de ida E fui no voo de volta Com o Corinthians O aeroporto Simplesmente parou O exército Teve que ser chamado Os caras tudo do exército Pra poder ele Roberto Carlos Passarem lá Porque as pessoas Os voos começaram a atrasar Aquela confusão toda Eram Aí levaram pra uma sala E aí depois a gente ficou sabendo Levaram Ao invés de só pra acalmar Os generais Os caras Levaram ele pra sala Pra tirar foto com ele Os caras Ou seja Pela idolatria e tal Então viver o Ronaldo Assim Naqueles dois anos Foi um negócio Bem bacana mesmo Assim Um cara que Impressionante Assim Tudo que ele fazia Tudo que ele Eu tava no primeiro gol Dela em Presidente Prudente Eu tava no primeiro jogo Lá em No interior de Goiás Também lá contra o Itumbiara Então viver o período Do Ronaldo Foi um negócio bem legal Tchau 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 Tchau